O município de Santo Antônio da Patrulha é conhecido como a terra da cachaça, do sonho e da rapadura. E nós fomos até lá conhecer uma agroindústria de melado, da lavoura de cana de açúcar, até chegar ao produto final. Vamos ver? Santo Antônio da Patrulha possui 14 agroindústrias de melado no município, cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Como o município de Santo Antônio é um município muito grande, nós temos 1.049 km², então são diversas comunidades que estão produzindo melado, são em torno de umas 8 comunidades que a gente centralizou esse trabalho. Então são famílias, aqui nessa comunidade nós temos 3 famílias que produzem, então é um potencial que Santo Antônio tem para trabalhar com nossos agricultores familiares e aumentar a renda e a sucessão familiar. Desde 2006, o Programa Puro Engenho realiza a qualificação do melado e do açúcar mascavo. É o Programa de Qualificação do Melado e do Açúcar Mascavo, onde a gente orientou os agricultores, aqui a família Brito, o seu João foi o primeiro agricultor que foi cadastrado, agora deu sequência ao filho, a sucessão aqui. Onde a gente veio, orientou a questão da planta da agroindústria, viemos aí juntamente com a assessoria técnica nossa da Imatera, o Márcio, que veio nos apoiar para elaborar essa planta. Então a gente negociou juntamente com a saúde, a vigilância de Osório, que coordena essa questão dos alvarás sanitários, para a readequação dessa planta. Então eles concordaram, a gente construiu, eles financiaram através do Pronaf, esse recurso aqui para construir essa obra aí. Também foi feito por eles, o Eduardo, que é o atual proprietário, ele é construtor, também fez toda essa parte. São quatro hectares de cana-de-açúcar, com produção de cerca de 80 toneladas por hectare ao ano. Eu trabalhava de empregado fora, daí resolvia vir para o interior. Daí o pai tinha chacra aqui, nós começamos a plantar cana. Daí abrimos a agroindústria no nome dele, e daí depois ele se aposentou e passou para mim, no caso. E agora eu e a minha esposa que estamos tocando. Daí ele trabalhava lá e vinha para cá no fim de semana, e ele, pai, bom botar um engenho. Eu digo, botemos? Daí foi, foi, arrumemos. Aqui eu digo, bom botar, eu nunca tinha feito um empréstimo em banco. Daí eu digo, não, vamos fazer um empréstimo, vamos botar um engenho. E valeu a pena? Valeu, porque ajudei o filho, né? Peguemos aqui, fizemos pavião tudo, eu e ele. É para o senhor ver o seu filho, agora a sua nora também, estarem dando continuidade a esse trabalho? Mas é o meu desejo, ajudo ele que eu posso, é a que eu ajudo. É uma realização? Para mim é um sonho. Aqui nós estamos então na agroindústria, né? Que hoje o Eduardo está trabalhando com a Ana. E o senhor tem a outra filha, né? Aqui tem a agroindústria ali. Como é que é o nome dela? Daniela Dias Brito. Então os dois filhos estão na agroindústria de melado? Sim, estão na agroindústria de melado. Para gravar o que eu rezo todo dia, que eles lutem, que eles gostam, né? Sim, e os filhos tudo ao redor. Não tem melhor coisa do que ter os filhos perto, né? Não, não tem. Para nós é muito bom, né? No caso, tocar tudo o que ele construiu, nós estamos tocando para frente. O que ele conseguiu construir, nós estamos realizando o sonho dele também de poder continuar. E a gente vê aí toda a melhoria que essa família teve aqui com a construção da agroindústria, né? Uma história que vem já há muitos anos, né? Muitas décadas com o trabalho aqui do seu João. E agora podendo continuar prestando esse trabalho, inclusive com a associação familiar, né? Com os filhos. É uma preocupação nossa como extensão, né? A questão da sucessão. A questão da manutenção também em condições daquele idoso, para que ele continue envolvido na propriedade, mesmo numa situação já estando aposentado. Mas principalmente a questão do jovem na propriedade. E que, de alguma forma, melhorando o processo de agroestabilização, possa se diminuir a penosidade do trabalho. Tornando-se também um atraente para esse jovem, né? Num pensar diferente do que é o permanecer no rural. E a agroindústria traz um pouco desse diálogo em diminuir a penosidade, melhorar as condições de trabalho e, consequentemente, se tornar um atraente, um atrativo, na verdade, para o jovem que está no rural. O Eduardo é responsável pela colheita, realizada toda de forma manual. E o transporte, de tração animal, leva a cana-de-açúcar da lavoura até o engenho. Enquanto isso, a Ana já está realizando a moagem da cana para a retirada do caldo. O caldo vai por tubulação até a área de processamento. O bagaço é encaminhado para a lavoura e utilizado como adubo. Esse tacho tem capacidade para cerca de 400 litros de caldo de cana, que rendem em torno de 125 quilos de melado. A fumaça que sai da chaminé indica que a agroindústria está em funcionamento. Na fornalha, o fogo com lenha de eucalipto e acássia é constante durante todo o processo. Um dos segredos para um bom melado é a limpeza do caldo. Quanto mais limpo o melado, menos partícula ele vai ter. Fazer a limpeza total da espuma, essa espuma mais grossa. E dando sequência, em vários momentos tem que retirar o excedente, que ela começa a ir para os cantos ali do tacho. Então é fundamental para uma qualidade do melado, esse segredo da retirada dessa espuma. A espuma retirada é utilizada para a alimentação animal. Depois de cerca de 5 horas de fervimento, está pronto o melado. Agora é só retirar, fazer a limpeza do forno e colocar a próxima. Ele sai líquido por causa da alta temperatura. No momento que ele esfria, ele engrossa, ele fica no ponto de melado. Esse daqui é para a rapadura. Para o açúcar tem que estar mais alto a temperatura. 125, 126 mais ou menos. Agora a gente está tirando para melado, 106. A Ana trabalhava na cidade em uma fábrica de calçados. E há 10 anos veio morar e trabalhar no campo. É um trabalho bem pesado, que exige muita força, resistência. A gente vê todo o seu empenho durante todo esse processo. É a mulher no campo, né? Então. A gente vê todo o seu empenho durante todo esse processo. A gente vê todo o seu empenho durante todo o seu empenho durante todo o seu empenho. A gente vê todo o seu empenho durante todo o seu empenho durante todo o seu empenho. A gente vê todo o seu empenho durante todo o seu empenho durante todo o seu empenho. A gente vê todo o seu empenho durante todo o seu empenho durante todo o seu empenho. A gente vê todo o seu empenho durante todo o seu empenho durante todo o seu empenho. A gente vê todo o seu empenho durante todo o seu empenho durante todo o seu empenho. Obrigado.